Por que que a gente não pega e junta uns criadores de conteúdo, juntam uns youtubers e todo mundo e a gente mora aqui? A gente, eu vou apresentar pra vocês todo mundo, mas já resumindo, já tamo em 6 criadores aqui dentro dessa casa Apresentar a mansão, a primeira briga, a primeira briga, vem, 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 vem Eu não acho necessário a briga O que que foi? O que foi? O que foi? Meu Deus A casa dessa velha aqui, né, já cortou Aquele outro velho tá meio mardito lá, toda vez que ele vai cortar, o cara tenta bater no ar, né, já cortou Falta só essa daqui Oxi, mas que demora essa, mano? Ô, ô, Alisson, vamos, meu filho, que você não cortou essa mansão ainda Caraca Ô, louco Galera, olha isso daqui Não, deixa eu dar um zoom Olha essa mansão Olha, que demora é essa, mano? Vamos, meu filho Calma aí que eu já vou, já vou, já vou Galera, olha isso, família Tava aqui, ó, cortando a energia dessa casa Eu me distraí com o tamanho dela Olha que lindo, olha que casa grande isso daqui Olha essa mansão, cara Meu Deus, olha ali, ó, tem uma garagem ali no fundo Tem uma sacada aqui em cima também Ó, ali, ó, ali, ó Tem um sofazinho também pela janela que dá pra ver Nossa, que casa linda, hein Tá, eu... Alô, 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 alô Ele já tá indo Ô, tô indo, tô indo, tô indo Família, olha isso Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei impressionado com aquilo ali Ô, ô, Wes Ô, ai, deixa eu descer aqui Ai Ô, eu me distraí, cara Ô, que demora, velho O que foi? Eu me distraí com essa mansão aí, ó Olha essa coisa que linda, cara Olha essa mansão, que coisa linda Então, é bonita, né, mamãe? Não tô entendendo como que um cara tem uma mansão desse tamanho Deixa eu cortar a energia da mansão Fala pra mim Ô, Wes, cortou a energia porque foi a imobiliária aí que deixou cortar Olha o tanto de placa de alugo esse aí, ó Vou poder imobiliar esse aí, cara Certeza? Ai, meu Deus Aí o cara quer vir aqui visitar o negócio aqui, meu parceiro E aí não tem nem energia pra ligar pra ele mostrar Nossa, que mansão linda Ô, já pensou, Wes? Nós morando numa mansão dessa daí, ó Nossa, ia ser legal, né, velho? Ia ser top, né? Mas quem que ia pagar o aluguel? Porque eu não tenho dinheiro não, fi Não, não tem nem como, cara, né? Morar numa mansão dessa A gente nunca vai ter dinheiro pra morar num lugar lindo desse, não, ó É, pra alugo, pra morar num lugar desse aqui, mano A gente tinha que dividir o aluguel com umas 50 pessoas, fi Porque, olha, meu salário não dá nem pra pagar a ração do Reboada, fi Calma aí, calma aí, Wes Pera aí, meu O que que foi, dois? É isso, cara É isso É isso, dividiu o aluguel com... Por que que a gente não pega E junta uns criadores de conteúdo Juntam uns youtubers Uns tiktokers Essas coisas do momento, sabe, que tá rolando E todo mundo, a gente mora aqui Todo mundo junto aqui, fazendo conteúdo Tá maluco, Alisson? Você acha que não vai ter dinheiro pra alugar um negócio desse aí, rapaz? Você acha que Deus vai morar com nós? É isso, velho, é isso Ô, Wes, ô, Wes Olha isso daqui, cara Olha isso daqui, meu É isso, é isso A gente pode muito bem juntar um galerão E viver... E, cara, largar essa porcaria desse emprego nosso E viver da internet, cara Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ô, Alisson Você tomou café da manhã? Você tá ficando maluco? Tá falando sério isso aí mesmo? Wes, cara Confia Imagina, Wes Eu, você Mais uns outros youtubers Tudo morando aí Criando conteúdo Acordando Trollagem, não sei o que O dia inteiro, cara Nossa Pensando bem, mano Eu acho que daria certo esse negócio aí Tu tem certeza, mano? Aê, mano A gente vai fazer um pacto aqui agora, certo? Vamos se comprometer aqui? Vamos fazer de tudo pra isso dar certo? É lógico Eu tô com você, mano Você é louco, eu sou mais louco ainda Tem certeza? Então é isso Tenho Trato fechado, mano Só vamos Acordo fechado Acordo fechado, irmão Fala, galera Olha o São Guardi na área Beleza? Como é que vocês estão, meus manos? Seguinte Depois de uma semana A gente está de volta Nesse local Dessa mansão Por quê, galera? Depois de Muuuuito Trabalho Pra encontrar esses Criadores de conteúdo Pra encontrar esse pessoal E tudo mais, né? Foi difícil a seleção Foi difícil encontrar A gente conseguiu aí Encontramos alguns criadores A gente Fez toda a mudança Já Já deixamos a casa pronta E Eu tenho A felicidade E a alegria De oficializar Pra vocês, galera Entrando aqui De pézinho direito A mansão Dos youtubers É isso mesmo, galera Olha isso daqui Que coisa linda Sim, a gente conseguiu Juntar uma galera A gente Eu vou apresentar pra vocês Todo mundo Mas já resumindo Já estamos em seis criadores Aqui dentro dessa casa Seis youtubers E aí o pessoal Já tá lá dentro Eu vou apresentar ele pra vocês Vou apresentar a mansão É Por cima, sim Eu vou mostrar o veículo Da galera, né? O veículo aqui De alguns youtubers Esse daqui é o meu, né? Meu golfão Como é que tá? Meu golfei Raridade e tudo mais Aqui atrás aqui também Da mansão É a parte da garagem Que eu vou também mostrar pra vocês Mas já tem o carro aqui Do pessoal Lá no fundo também Já tem golzinho Tem Corsa Tem Civic Aqui também Mano, tem muita coisa Família Muita coisa mesmo E é o seguinte Vou mostrar a mansão Em detalhes, tá? E antes que vocês Já começam a falar Ah, mas você não tem dinheiro Como é que você tá morando Numa casa dessa Uma mansão dessa? Galera, seguinte A gente foi lá na imobiliária Conversamos na imobiliária E tudo mais Sabe quanto que é o aluguel Dessa mansão? 12 mil reais por mês Galera, isso 12 mil Aí o que a gente fez? Juntamos seis youtubers Cada um vai pagar 2 mil, galera E aí vai ter os 12 mil Pézinho direito Em 3, 2, 1 Pronto Olha só Essa mansão Família Olha isso Olha isso daqui Olha aqui Nossa, cara Que mansão louca Eu vou mostrar pra vocês Ah, alguém deixou a televisão ligada aqui Tá rolando um videozinho aqui Vida de jovem e tal Se alguém quiser assistir A vida de jovem tá saindo no canal Hein, família Aí, ó Tá rolando na televisão aí já mesmo O duro que eu não decorei De quem que é cada quarto Mas deixa eu ver se tem alguém aqui Cadê? Cadê? Sei, sou Opa O que eu vou usar aqui? O que é isso? Oh, eu tô gravando um vlog aqui Oi, e aí, Isa Beleza? Ah E aí, pessoal Tudo bem? Oh, beleza Galera Bom, essa daqui é a Isa Tudo mais Ela faz aí É melhor Fala aí, Isa Eu me chamo Isa Eu faço shorts, né Pro YouTube De dancinha E algumas coisinhas de comédia também Mostra um pouco aí pra galera Mostra um pouco Que isso Galera A Isa também tá aqui Oh, Isa Eu vou apresentar o outro pessoal Pode continuar aí, fechou? Beleza Vai lá, vai lá É nóis, é nóis Galera, lembrando que o canal De todos os YouTubers aqui Dessa mansão Vai tá aí na descrição, hein Vai lá Vai lá Fortalece tudo mais E vamos Vocês viram ali É Tô ligado Vocês já ficaram doidinhos Pela ruiva ali, né Eu vou mostrar aqui Uma outra moradora aqui, ó Bonitona aqui Que tá morando na casa Vou mostrar aqui, ó Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Ele tá de fone Ah, então você tá cantando aí, né Tá melhor aqui E aí, como é que você tá? Ah, galera Esse YouTuber aqui Essa bonita aqui Você já conhece, né E aí, Wes Beleza? Moreno, né, mano Moreno, alto Bonito Esse é atual Vem cá, vem cá, vem cá Tava falando da ruiva Tava falando da ruiva Laísa lá A nova da mansão Então, várias gatinhas, hein Você viu? Para de dar spoiler Você mostrou outra? Você mostrou outra? Não, ainda não Galera, esse daqui é o Ô, Wes Se apresenta aí Por mais que a galera já se conhece, né Salve, salve, tropia Tamo junto, hein Deixa o likezão pra fortalecer Se inscreve no canal Ativa o sininho, hein O Wes, galera Ele tá no mundo gearhead Ele tá postando muita coisa de carro Olha o quarto dele Que bonito que ficou aqui Falta decorar bastante coisa, né, Wes Você mostrou meu carro pra eles? Mostrou? O vermelho ali? É, fita turbo, né Já deixou aqui na janela Já pra eles verem, né Sim, tá ligado, né Não, mas Ó, vai, vai Vai continuando esse seu batuque aí Que agora o Wes Quer ser cantor, não sei o quê Eu vou apresentar o restante da galera Fechou? Vai lá, mais tarde Vai ter uma declaração pra elas Ixi Esse Wes aí, galera Bom, então Continuando aqui, ó Aqui é um banheiro aqui da casa Tá vendo? Banheiro aqui bem tranquilo Nada demais, né Deixa eu... Ah, ali sai aqui, né Que eu fico um pouco perdido ali Aquele ali é o novo carro do Wes Mas depois eu mostro pra vocês Deixa eu mostrar o restante do pessoal Aqui tem um cantinho ali Pra gente poder sair Lá na garagem no fundo Mas aqui Tem mais quartos aqui Tem mais gente morando aqui, ó Nesse quarto aqui Deixa eu ver quem é que tá aqui Deixa eu... Eita, pegou Aqui, ali, ó Eu sempre tomo esse energético Quando eu tô muito cansada Editando meus vídeos, entendeu? Então eu super indico pra vocês Ai, errei Não, não, não Vou ter que repassar Oi, Adri Oi, Adri Oi, tudo bom? Tô gravando um vlog aqui, pô Foi mal aí, fogo Como é que você tá? Não, tá tranquilo Tô gravando um vlog aqui pro pessoal Aqui apresentando todo mundo da casa E aí, beleza? Tudo bom E aí, gente? Tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, aproveita aí já Se apresenta aí pra galera, pô Ah, tá bom Muito prazer Meu nome é Andriele Eu sou a blogueira aqui da casa Eu tô muito feliz de estar aqui E vou divulgar bastante produtinho aí pra vocês, viu? Hum, galera Ela faz tudo Faz blog, maquiagem, shorts Faz vídeo Faz tudo aí, tudo mais É, bem eclética Mas, ó E o quarto dela nem rouba a cena, né? Colocou logo uma jacuzzi aqui Não tinha isso aqui Não tinha, não tinha, não Eu botei, né? É que dá pra tirar uns conteúdinhos e coisa Dá pra tirar uns negocinhos aqui na banheira Aí, galera, e tudo mais Essa daqui é a Adri Rodrigo, eu vou terminar ali de apresentar a galera Mas pode continuar, hein? Aham, tranquilo Tava boa a publi ali, hein? A publi do Energeti Ah, valeu, viu? Tava boa Então tá, vai lá, vai lá É nóis, é nóis Tá gostando da casa, galera? Oxi, eu tô... Tomara que galera... Já, já comentem aí embaixo, hein? Ah lá, galera, já comenta aí É nóis, hein? Depois eu volto aí É nóis, tá bom Caramba, galera Vou apresentar pra vocês também Já foi quantos? Um, dois, três Ah, tem o quarto youtuber aqui Deixa eu ver Esse tem que é o quarto de quem? Meus amigos Como é que vocês estão, rapaziada? Desafio aqui, eu vou passar na frente da delegacia com essa roupa Será que vai dar bom ou nem, hein? Oh, oh, oh Caramba, abriu algo E aí, Gabriel, beleza? Foi mal, foi mal E aí, mano, beleza? Não, não tem problema não Tô atrapalhando o vídeo aí, cara? Tá nada, pô, tá de boa Desafio é isso que eu ouvi mesmo Você vai fazer o quê? É, mano, vou passar na frente da delegacia com essa roupa Será que os policiais vão... Vai xarar o patrinho, né? Caraca Cadê? Se apresenta aí pra galera aí, pô Rapaziada, meu nome é Dominique Eu sou o novo morador da casa aqui E eu vou fazer uns vídeos de desafio maluco aí, tropa Esse aí eu quero ver, hein, galera? O Dominique aqui, ele faz uns vídeos de desafio Faz uns negócios meio malucos É porque a galera ficava te chamando de Gabriel, né, Gabriel? O Gabriel já é amigo, já é igual o Wesley Só que ele colocou um nome aí mais pá, né? Agora é Dominique, né? É, agora é Dominique É por causa que eu coloquei no meu canal, né? Pra nichar meu canal lá Ah, não, então beleza Cuidado com esse desafio aí, hein, doido Não, vou ser preso, não Não, beleza Depois corta lá, faz uns shorts lá também, fechou? Beleza, vou fazer também Valeu, valeu, valeu Galera, seguinte Agora, deixa eu ver aqui Tá faltando mais um morador ainda Eu tô um pouco perdido na casa Ah, aqui é outro banheiro, galera, ó Tá vendo? Um banheirinho aqui mais de boa, né? E tals É, cadê? Tem mais um morador aqui Ah, tá faltando o último morador Que eu já sei quem é já Que vocês vão conhecer agora Rapaziada, vocês tão vendo que Essa fase tá muito complicada Então, vamos ver se a gente consegue passar dessa vez Essa fase Porque já é a décima vez que eu tô tentando E vocês viram que realmente tá Tá punk o negócio aqui, né? Vocês sabem que eu tô tentando pegar o recorde mundial Porque zeraram esse jogo em duas horas Eu tô tentando zerar em uma hora e quarenta Ai, foi a beleza E eu sei que isso é possível Eu vou provar pra todo mundo, tá ligado? Ô, Paco, Paco Então, vamos continuar aqui, galera Ele não tá me ouvindo, velho? Paco Ô, Paco Caraca, essa fase tá muito difícil Sou eu, cara Que que é isso, doido? Que que é isso? E aí? Beleza? Tira esse óculos aí Que que você tá fazendo? É óculos de realidade virtual, pô Caraca, velho Graças a dizer, óculos aí Ô, eu tô gravando um vlog aqui pra galera, velho Quer se apresentar aqui pra galera aqui? Ah, salve, salve, galera Primeiramente, deixa o like aí Se inscreva no canal E compartilha com um amigo de vocês Beleza? Olha só Meu nome é Felipe, entendeu? O nome do meu canal é Paco RS Eu sou criador de conteúdo de games aqui Da mansão Da mansão, né, cara Olha o quarto dele, galera Será que o cara gosta de videogame? Olha o tanto de coisa aqui Eu tô esperando aquele Playstation 6 Que você falou que ia me arrumar na pronta entrega, hein Ô, rapaz Eu já tô falando com o fornecedor, já Não, então demorou Vou terminar de apresentar as coisas ali pra galera, beleza? Fala, fala Beleza Falou, falou Valeu Caramba Família, é o seguinte Tem mais coisa aí da casa aí Pra eu poder apresentar pra vocês, né Inclusive, eu ainda não mostrei o principal, né Que é o meu quarto Olha só Esse aqui é o meu quarto, né Aqui, ó Já tem É uma suíte, né Um quarto mais bonito também Ó, tem uma banheira aqui Tem um chuveirinho e tal E ainda tem algumas coisas que eu preciso arrumar, né Aqui só tem um quadrinho ali Umas coisas Eu ainda preciso comprar bastante coisa Que eu não tenho, né Mas ainda eu vou comprar E A cerejinha do bolo é esse aqui, família Ó Sacadinha Então eu consigo ficar aqui na minha sacada Consigo ver ali e tudo mais Aqui, ó Consigo ver os carros daqui Consigo ver a rua Consigo ver a parte de trás também Que inclusive Eu esqueci de mostrar essa parte de trás pra vocês, né Vou fazer o seguinte Vamos lá Vou mostrar esses detalhes aí pra vocês aí Tals dessa parte da casa Eu só vou comer alguma coisa primeiro, galera Aí eu já continuo o vlog, tá Pera aí Vamos lá Tchau, 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 galera Ó, seguinte Voltei Vocês não vão acreditar, galera Eu comi Aquela hora Ai Que sono Comi, acabei dormindo Acordei agora, mano Tô cheio de sono Acabei de acordar E aí eu vou continuar o tour pra vocês Ó, deixa eu virar a câmera aqui Aí, pronto, ó Vou continuar o tour aqui da casa Já tá um pouco mais de tardezinha Mas eu acho que a iluminação ainda tá boa Aqui é o carro da galera Esse daqui é o carro da... Da Isa, né Aquele ali é o carro do Paco Esse daqui, ó O civicão dele tá da hora O S falou que vai mexer nele pra ele Aqui é o golzinho da Dri também Aqui, ó Tá vendo? Golzinho rebaixado Galera, igual de um carro rebaixado, né Ali tem o golzinho do S também Tá vendo lá o golzinho do S ali, ó Aquele golzinho do S tá da hora, mano Também A gente precisa ver Uns conteúdinhos massa E aí Tem a garage, ó Deixa eu filmar aqui a garagem pra vocês, ó A garagem, ela é grande, ó Cabe os carros aqui dentro Dá pra pôr bastante coisa aí dentro, ó Tá vendo? Cabe bastante coisa E o principal Olha essa piscina Olha essa piscina, família Meu Deus do céu Essa piscina aqui Ela vai dar muito o que falar Deixa eu virar a câmera aqui, ó Ela vai dar muito o que falar Porque a gente vai fazer muito conteúdo nela Muita coisa Então já manda um desafio pra gente Manda umas coisas assim Já começa a comentar aí Pra poder... O que que é isso? Eu tô achando a ideia de trollagem dele, mano Tô achando que é trollagem do Dominique Isso aí Ah, eu não sei Ih, a primeira briga A primeira briga Deixa eu virar aqui, galera A primeira briga Olha lá, a primeira briga Vem, 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 vem Eu não acho necessário abrir Eu não acho necessário Eu não acho isso aí, não Não é necessário Eu não acho que tem essa porta aí Sei lá o que que ele fez Ele tá querendo trollar todo mundo aí já Eu não É tu que tá querendo me trollar aí, ó Com essa porta aí O que que tem essa porta? Essa porta aí Eu não vou abrir isso daí, não Eu não vou abrir Que eu vou quebrar minhas unhas Eu fiz hoje Que unha? Cadê? Você fez a unha mesmo? Aqui, ó Ai, cara Não tô vendo nada aí, Dica Fez a unha mesmo Mano, eu vou te falar Que essa porta é muito suspeita Sabe por quê? Sempre nessas portas fechadas Tem armadilha, tá ligado? Eu vejo isso muito no Resident Evil Não, gente, gente Pera aí, a gente tem que decidir Alguém vai ter que É que vocês homens estão com medo de abrir? Não, alguém vai ter que abrir essa porta Não, eu só não vou abrir Eu acho que é trollar A gente tem ideia Não é coisa do Alho Não é coisa do Alho Não é coisa minha, não Não vou abrir também, não Se quiser abrir, eu vou com você Ó, vamos fazer o seguinte, então Pera aí, vamos tirar no Unidunité? Bora, então? Bora ver quem vai abrir Então vamos Vai ser Unidunité, ó Unidunité, Salamé Mingue O sorvete colore Vai ser você Mas minha mãe é teimosa E mandou abrir essa porta Vai ser você E agora, quem vai abrir É tu Você mesmo Ai, caramba Perdi, velho Sobrou pra ti Uma armadilha do antigo cara Que morou aqui, mano Você não sabe quem morou aqui Não, eu vou abrir Eu vou abrir, tá? Eu vou abrir Calma, calma Eu vou abrir Eu vou entrar, hein Deixa eu pegar meu trabalho Boa sorte aí Boa sorte Não, eu vou abrir Eu vou abrir 3, 2, 1 Ó, qualquer coisa eu largo correndo Para de me pular, velho Não, já entrei Espera Espera Agora vocês ficam aqui que eu vou laver Você é louco, mano Não, não vai sozinho, não Vai sozinho Não, eu vou, né? Eu perdi Perdi no Unidunité Fica aí, fica aí Cuidado as armadilhas É, qualquer coisa eu tô gravando Qualquer coisa grita Caramba Esse lugar tá muito cabrego Deixa eu ver Que lugar é esse da casa aqui, família Que que é isso? Nossa, olha o tanto de coisa O que que foi? O que que foi? O que foi? O que foi? Ai, meu Deus Eu falei pra vocês Que a sobrança eu ia pegar ele Eu falei pra ele não vir Meninos, vai Desce lá com ele Desce lá Eu não acredito nisso Que eu tô vendo Eu não acredito O que que foi? Aranha Caramba É, aranha É, aranha Vamos lá Tem algum bicho aí embaixo Tá muito escuro aqui em cima Para de, para de fogo Vai descendo aí Tem um interruptor Pode descer, né Bicho não Desce aqui pra vocês É isso aqui Acende a luz, então Acende a luz aí Acende a luz aí Cadê? Acende a luz aí Aí, valeu Acendeu, acendeu Vem ver Vem ver Vem ver Vai lá na frente de vocês Caraca 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 Olha isso aqui Meu Deus Que isso, mano E essas coisas aqui Nossa Caraca Caraca É uma mina de ouro Eu não acredito Por que que vem parar Essas coisas aqui embaixo Nunca vi Nunca vi bike rebaixada, cara Olha isso Elas são muito bonitas, mano Nossa Tem baixada comigo mesmo Pera aí Não, calma aí Deixa eu até pegar aqui É, a vermelha é minha, hein Não, pera aí Calma aí, gente Calma aí Galera, é o seguinte Olha isso daqui, ó Acabamos de encontrar aqui, ó No sótão da mansão e tal Essas bikes Vamos levá-las lá pra fora Pessoal, já vai pegando aí, ó A gente vai levá-las lá pra fora E a gente já volta, beleza? A gente já volta Já volta Caramba, velho Mas eu que desci lá Eu quero postar primeiro também Não, vai ser assim Não, eu vou postar primeiro Eu quero postar primeiro Porque daí eu vou fazer Combinando com as minhas unhas, entendeu? Que maneiro Foi eu que fui com o taco de beijo Vou lá pra defender vocês, tá? Mas você só foi com o taco Na hora do UNIDUNIT Eu que ganhei Mas o meu... Ai, mano Eu preciso postar primeiro Porque eu tô postando O jogo de BMX, cara Vai dar muito certo Não, a gente tem que... Ô, gente, não Pera aí, então Espera aí Espera aí Que a gente vai ter que entrar num acordo A gente vai ter que entrar num acordo aqui Eu sei que todo mundo quer postar primeiro Só que assim A gente tem que entrar num acordo Já falei Todo mundo quer postar primeiro aqui Ah, esse negócio de UNIDUNIT Eu não tenho sorte não, mano Calma, calma A gente vai... Ó, eu vou dar duas opções pra você A gente vai resolver de dois jeitos aqui Eu sei que todo mundo cria conteúdo pra casa Todo mundo quer postar e tal Só que, ó A gente só tem duas opções, certo? Ou a gente pega e resolve isso Numa competição Pra saber quem é melhor aqui Pilotando essa bike rebaixada Aí quem vencer a competição Posta primeiro Ou... A gente pega e resolve isso no UNIDUNIT Quem tiver a sorte Ah, não Não, não Não, não A gente tem que ser desafio A gente tem que ser desafio Ah, o UNIDUNIT é de novo não, mano A gente tem que ser desafio Quer saber então? Então vem cá Vai um pouquinho pra frente aí Quer saber? Deixa eu pegar aqui meu celular Já chega mais perto das bikes aí Pra entrar no ângulo Aí, aí, ó Cadê? Deixa eu ver Tá piscando Família, é o seguinte Ó, encontramos aqui essas bikes na casa Tá uma discussão enorme aqui Todo mundo quer postar primeiro Vamos fazer o seguinte Vocês vão decidir Comenta aí então Hashtag competição Ou hashtag sorte Comenta aí Comenta aí Legenda por Sônia Ruberti